Sejam todos bem-vindos, hoje vindo passear no Orquidário da Norma. Olha as orquídeas a olho de boneca, as cores lindas que tem. Olha que linda! Maravilhosa, né? Olha a Wanda amarela. Olha que combinação linda que ficou aqui, ó. Uma joaninha também da mesma cor da flor. Olha que linda, tá num coqueiro, ó. E vai abrir mais botões. Olha essa que espetáculo que é. Eu não sei o nome, mas só sei que é muito linda. Olha o tamanho. Olha essa Wanda. Tá também num coqueiro, ó. Por isso que eu quero amarrar as minhas num coqueiro. Linda, né? Gente do céu, olha esta. Que show! Nossa, olha aqui. A Wanda. Que coisa mais linda. Olha, não tem como se encantar com uma beleza dessa? Gente, é muito linda, gente. Maravilhosa. Olha essa aqui. Que show! Curtam, compartilhem da página da Vová Vera. Olha esta. Que mimo. Olha aqui. Tá por tudo ali, ó. Olha essas aqui no coqueiro. Olha ali, ó. Show, né? Maravilhoso. Espero que vocês gostem. Compartilhem da página da Vová Vera. Comenta aí. Para você. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. só quantas orquídeas que tem. A chocolate, olha. Tá perfeita. Olha aqui, que mimo. É difícil de escolher, porque olha. Olha, amarela. Aqui são as miniaturas. Olha. Tem muitas, hein? Olha. Cada uma mais linda do que a outra. Por favor, gente, vamos lá. Olha. Olha que treu orquídea. Eu fui entrar ali, rapaz. É, eu vim ali. Eu falei, vou fechar os carregos aqui. É. Vamos encher de barro aqui, ó. Aí eu vi. Espero que vocês gostem. Compartilhe da página da vovó Vera. Olha. Que espetáculo. Olha aqui. O Tony quer ir almoçar, meu amor. Já era meio-dia, velho. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto